Ninguém entra, ninguém sai Se prepara pro sacode Fugão ativo, evolição No raciocínio, prepare-se pro extermínio Do pensamento negativo No som do espírito, é só o que eu preciso Estragando o prazer dos nossos inimigos E o patitude, provérbio X Ainda vivo, matemática de sangue que já aprendi Quem calculou o valor de Cristo sabe o valor de X Mais poderoso pra salvar a sua vida, irmão Mais do que a automática de repetição Não negocio o Senhor por nada desse mundo Quem não tem medo de perder, Jesus já perdeu tudo Mas se por amar é Cristo alguém perder a vida Acabou de encontrar aquilo que queria Não são apenas palavras, mas sabedoria Sua garantia, espírito e vida O comédia só ouve O sábio pratica, não despreza Correção do autor da vida Você pensou no que eu disse? Ele é o autor da vida Você pensou no que eu disse? Ouve e pratica Você é tipo aquele que edifica a casa sobre a rocha O rio e a correnteza vêm, mas ela suporta O poder da tempestade intensa não lhe toca Mas é claro que o comédia nunca se importa Entre as fezes e o banquete ele corre a bosta Amam muito mais as trevas do que a luz O calibre não tem, nem terá mais poder Que Jesus, pedra, que os construtores se ignoraram Veio, parou, quero os seus, mas eles rejeitaram A graça que era para todos, eles recusaram É o infeliz jogando fora o bilhete premiado O bilhete premiado Sentindo aquele que edifica a casa sobre a areia Que não pode resistir a mais fraca correnteza Grande ruína, grande ruína De quem ouve a palavra de Deus e não pratica Grande ruína, grande ruína De quem ouve e não pratica De quem não confia Confia no dinheiro, mas não confia em Deus Confia no chegado, mas não confia em Deus Confia muito mais no rap do que em Deus Confia muito mais na Glock do que em Deus Confia mais em qualquer coisa do que em Deus E construiu sobre a areia, sempre pereceu A presa que escapou da fera, quem o protegeu Lugar remoto, aquela planta nunca conheceu O presidente mesmo assim, a chuva desceu Os lírios não tem uma Glock, mas estão vestidos Nem Salomão em sua glória se vestiu tão lindo Os passaros não tem desconto, mas se alimentaram O segredo é poderoso, eles confiaram Eles esperaram e acreditaram Aqueles que tem fé em Cristo sempre serão salvos Aqueles que tem fé em Cristo sempre serão salvos Aos que pediram a Deus por mim meus agradecimentos Aos que queriam me ver prostrado, eu só lamento Vai sem medo, vai sem medo Quando o bicho tá pegando o que em Cristo não foge Vai sem medo, vai sem medo Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Vai sem medo, vai sem medo Quando o bicho tá pegando o que em Cristo não foge Vai sem medo, vai sem medo Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Danos, perdas, prejuízos, extinto assassino, destino sombrio Refém da insônia já tem três noites, senti a vida murchando como as flores Tão lento, tão cinza, indefinível, o frio fatal, o sorriso maldito O vestígio do ódio num quarto vazio, tá perto demais do imprevisível Eu cancelo o pedido, depois eu explico, em nome do pai, em nome do filho, em nome do santo espírito A noite bem mais escura que a consciência de Judas São poucas respostas e muitas perguntas mais perigoso que um beijo Um plano quase perfeito, o predador sanguinário, o poeta inspirado Feijão e arroz em um prato, momento tão aguardado Me responde, chegado, o que custa mais caro? A bala perdida ou a fala perdida, na guerra dos conselhos, tantas e tantas vítimas Você pode ser o esperto dos espertos, o certo dos certos, o perfeito predileto De vossa excelência eu aqui nem chego perto, nem me atrevo a tentar Com certeza deixo quieto, se minha vida é um livro aberto Se o papo aqui é reto, Golias sentiu o gosto do poder secreto E faz o fraco vencer, o pesadelo do incrédulo Deus Pra alguns é uma luz, pra outros um mistério Mentiras, verdades, são tão parecidas Sempre os mesmos problemas, memórias antigas A descoberta marcada, o melhor pro final Espera boas notícias, mesmo sem ter um sinal A fé é cega, a faca molada O inferno todo contra mim aí, não pega nada Pode até achar piada, mas eu levo a sério Deus pra alguns é uma luz, pra outros um mistério Vai sem medo, vai sem medo Quando o bicho tá pegando, o que é cristão não foge Vai sem medo, vai sem medo Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacoagem Vai sem medo, vai sem medo Quando o bicho tá pegando, o que é cristão não foge Vai sem medo, vai sem medo Ninguém irrita, ninguém sai, se prepara pro sacoagem Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma